Nessa maquiagem eu mostrei como usar a cor, mas de uma maneira sofisticada, dá para usar colorido sim. Eu usei em certos pontos, como no canto interno dos olhos uma sombra em tom de verde, mas na marca d'água, na parte de dentro dos olhos, um tom neutro, um tom de marrom acobreado, então ele fez o degradê do marrom para o verde. Esse degradê de cores eu também usei nos cílios, eu usei um truque de colocar a máscara marrom no canto interno e na parte de fora dos olhos, onde a gente quer mostrar mais cílios, que levanta bem o olhar, eu usei a máscara preta. Bom, para complementar o look eu usei uma tendência que foi super forte nos tapetes vermelhos da citação em 2014, que é um batom com efeito espelhado nos lábios. ele dá esse efeito gloss com um pouco de brilho e complementa bem esse look. Acompanhe as novidades no blog e deixe seu comentário, se você tiver alguma dúvida, a gente responde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí